Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós teremos a imensa alegria, a honra, a enorme satisfação de receber aqui para o nosso bate-papo, o professor Pedro Dallari, que é professor titular de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, do qual já foi diretor e vice-diretor, e tem uma intensa atividade com relevantes préstimos, uma intensidade pública com relevantes préstimos no Brasil e no exterior, já exerceu mandatos parlamentares, foi juiz e presídio do Tribunal Administrativo do Banco Interamericano do Desenvolvimento, foi membro diretor do Centro de Estudos de Justiça das Américas, que é um órgão dos Estados americanos. O currículo é extremamente vasto, eu vou tentar ser o mais resumido possível para nós podermos desfrutar um pouco mais desse bate-papo, mas queria, antes de mais nada, professor Pedro, lhe dar as boas-vindas aqui, dizer que é uma enorme alegria tê-lo aqui conosco na Escola Superior de Advocacia. Eu que agradeço o convite, professor Jorge Bolsinhas, fico muito honrado de poder, de alguma maneira, estar colaborando com a minha instituição de ofício, não é a minha organização, eu sou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil desde 1981, em 1981 como estagiário, a partir de 1982 como advogado, portanto, o ano que vem, completo 40 anos de inscrição na OAB-SP. Fui conselheiro da Ordem dos Advogados de São Paulo, na gestão do presidente Rubens Aprobato Machado, de 1998 a 2000, quando dirigi a Comissão de Direitos Humanos da OAB e, posteriormente, de 2001 até 2006, fui membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. Portanto, fico muito gratificado com a possibilidade desse diálogo com você e por seu intermédio com a nossa classe de advogados, que eu prezo muito. Professor, para nós começarmos aqui esse nosso bate-papo, eu queria fazer uma primeira pergunta, é bem direta, sobre um tema que eu sei que lhe interessa bastante, que lhe é muito caro. Eu queria lhe perguntar, professor, qual tem sido o posicionamento brasileiro face às intervenções humanitárias e ao princípio da não intervenção? Veja, a tônica do século XX e que se estende pelo século XXI é a da valorização cada vez maior dos direitos humanos. Então, o princípio da não intervenção deve prevalecer até o momento em que há quadros sistemáticos de violação de direitos humanos. E aí, a ordem jurídica internacional, legitima a possibilidade da comunidade internacional agir. Isto se deu, por exemplo, no caso da África do Sul. A África do Sul tinha o regime do apartheid, da discriminação racial. E alegava que a comunidade internacional não tinha nada a ver com isso, porque aquilo era um aspecto da organização social e jurídica sul-africana. E a ONU e a comunidade internacional, inclusive o Brasil, entenderam que não. Há limites para a soberania do Estado. Quando há um quadro sistemático de violação de direitos humanos e o apartheid era a institucionalização da discriminação racial, a comunidade internacional internacional pode e deve intervir. Então, este é o entendimento que hoje vigora no direito internacional. E o Brasil, historicamente, tem apoiado com cautela, evidentemente, para que processos de intervenção não se convertam em ações imperialistas, pura e simplesmente. não é? Mas a preocupação com os direitos humanos, ela hoje se sobrepõe ao princípio da soberania como algo absoluto. Professor, a partir da sua atuação destacada na Comissão Nacional da Verdade, como você observa a recepção de recomendações realizadas no relatório pelo sistema de justiça e por instituições políticas e instituições sociais, inclusive pelos tribunais internacionais? Veja, o Brasil fez uma transição da ditadura para a democracia, em que, de um lado, se reconheceu a ocorrência de graves violações de direitos humanos, tanto é que as famílias e aqueles que sobreviveram, as próprias vítimas, foram indenizados pelo Estado, né? Mas, por outro lado, na transição, se protegeu os autores das graves violações de direitos humanos. E o Brasil, lamentavelmente, é, na América Latina, o único país em que nenhum desses responsáveis por graves violações de direitos humanos, por tortura, por execução, foi condenado criminalmente e cumpriu pena. Diferentemente do que ocorreu na Argentina e ocorre, né? No Chile, no Uruguai, onde houve condenações, o ex-presidente Jorge Videla da Argentina, ditador da Argentina, por exemplo, faleceu quando cumpria a pena, né? Preso. E isto não ocorreu no Brasil. Então, o Brasil é marcado por essa ambiguidade. Quer dizer, de um lado, se reconheceu a ocorrência das graves violações, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que está disponível na internet, para quem quiser ver, né? Com todos os documentos, fatos, é muito eloquente, né? Tem provas cabais de tortura, execução, desaparecimento forçado, ocultação de cadáver, mas, por outro lado, prevalece uma regra de impunidade, né? E nem mesmo o judiciário tem sido capaz de, como ocorreu em outros países, de quebrar esta regra, né? De impunidade e isto é ruim, né? A imagem do Brasil sobre esse aspecto, junto às cortes internacionais, não é boa. Nós já fomos, inclusive, condenados por isso pela corte interamericana de direitos humanos, e seria muito importante que o Supremo Tribunal Federal revise, né? Esta matéria, para permitir que a impunidade deixe de subsistir no Brasil. E o senhor acha que esse é um debate ainda aberto no Brasil? Podemos ter algum otimismo em relação a algum avanço, nesse sentido, durante o atual governo? Evidente que o atual governo não tem nenhum entusiasmo por essa tese, porque o presidente da República, inclusive, defende explicitamente ditadura, tortura, faz apologia da tortura, faz a defesa de torturadores, né? Então, ele não tem interesse. Agora, paradoxalmente, o fato dele ter esse tipo de vocalização, de postura, acabou trazendo à tona o tema, né? Que estava meio esquecido, né? Ele mesmo, o presidente, acabou valorizando o debate e aí há um constrangimento enorme por parte da sociedade, dos setores mais esclarecidos com essa situação no Brasil, onde não houve punição aos responsáveis pelas graves violações de direitos humanos. E isso tem, é grave, primeiro porque deveria ter ocorrido, né? Esses julgamentos e a punição. Mas, depois, professor Jorge, é grave pelo seguinte, porque o fato de que, por exemplo, a tortura não ensejou a responsabilização daqueles que a praticaram, faz com que ela subsista com algo que ainda está presente na prática brasileira com muito mais frequência do que ocorreria se tivesse havido realmente um posicionamento firme. da sociedade contra a tortura através do julgamento dos seus responsáveis, né? O simples fato de que no Brasil ainda haja parcela da sociedade que defenda a ditadura, decorre do fato de que não se puniu, como deveria ter se punido, aqueles que praticaram graves violações de direitos humanos na ditadura. Professor, tem um outro ponto que me parece pouco explorado, uma reflexão pouco feita pelos cidadãos brasileiros de um modo geral, mas que eu sei que é objeto de uma preocupação muito grande de sua parte, que é o apoio das empresas privadas, né? Enfim, ao golpe militar, né? O que poderia, eventualmente, caracterizar como um golpe civil-militar, né? Inclusive, porque uma boa parte desse período de regime autoritário no Brasil era marcado exatamente por um discurso anticomunista, um combate ao comunismo, que naturalmente é um discurso simpático às empresas privadas, né? O que o senhor poderia nos dizer sobre esse tema aí, sobre o apoio de grandes empresas privadas, ou empresas privadas importantes, ao regime militar, né? E essa relação entre elas e esse discurso anticomunista? Não, essa relação é real e o apoio houve. A Comissão Nacional da Verdade começou a investigar esse assunto, é uma investigação mais difícil, porque, diferentemente das violações de direitos humanos praticadas por órgãos públicos e seus agentes, que a gente consegue, de alguma maneira, ter até uma documentação, esse envolvimento do setor privado com a ditadura é algo que nem sempre é fácil de documentar, mas ele houve no relatório da Comissão Nacional da Verdade, no volume 2, e isso é acessível, basta a pessoa entrar em qualquer navegador, qualquer site de busca, apertar lá o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que vai acessar a página, e lá está disponível, no volume 2 do relatório há um capítulo que é dedicado exatamente à participação dos civis e das empresas, dos empresários, no apoio ao golpe militar, inclusive no apoio com recursos financeiros para instalações que foram usadas para tortura, enfim, algo muito ruim. Então, esse estudo começou a ser feito, já há dados, e o que é interessante é que, até por conta dessa iniciativa, não no Brasil, mas no exterior, já há casos em que as empresas foram chamadas, ou até por iniciativa própria, desenvolveram pesquisas para apurar o seu grau de envolvimento com a ditadura brasileira. Isso aconteceu com a Volkswagen, por exemplo, na Alemanha. A Volkswagen, na Alemanha, determinou uma auditoria e uma investigação justamente para se apurar quais tinham sido as práticas daquela empresa que, no Brasil, haviam sustentado condutas indevidas no apoio à ditadura militar. Uma medida prática, por exemplo, era dedurar lideranças sindicais para os órgãos de repressão. Por isso que, no Brasil, inclusive, o movimento sindical se mobilizou muito para apoiar essas investigações em relação às empresas. Mas eu diria que talvez seja uma das áreas, professor Jorge, em que mais seja necessário se aprofundar as investigações. Eu sempre disse, no período em que estive na Comissão Nacional da Verdade, ela já se extinguiu, cumpriu o seu papel, não existe mais, mas eu fui o seu último coordenador. Eu sempre disse, a comissão, a apuração desse quadro de graves violações de direitos humanos da ditadura, não começou com a Comissão Nacional da Verdade e não acaba com ela. Há muito que se fazer ainda e eu diria que esse tema, muito oportunamente trazido por você aqui à baila, é um dos temas que merece um aprofundamento e eu convido, então, pesquisadores, acadêmicos, jornalistas a se aprofundarem, porque o que a comissão produziu é apenas o começo do acervo de informações que pode ser gerado nessa investigação. Professor, eu queria também ouvi-lo a partir de três hipóteses até para justificar aquela mobilização social para a transição pós-ditadura, que ficou muito conhecida a partir da expressão, do slogan, direta já, na sua opinião, ou melhor, a partir dos seus estudos, essa mobilização, ela envolvia um desejo de participação política da sociedade, uma insatisfação com a repressão contra a violência, o que estaria por trás do germinar daquela grande mobilização social? E também aproveitando e engatando uma outra pergunta, seria possível você ver um espaço para mobilizações similares hoje? Veja, eu participei muito ativamente naquele período, eu entrei na universidade em 1977, justamente no ano em que os estudantes começaram a voltar às ruas para enfrentar o regime militar, então, vivi muito essa transição. E houve vários fatores, havia realmente um desencanto da sociedade com os governos militares, a situação econômica já não era tão boa, realmente as denúncias sobre torturas, mortes, incomodavam muito a sociedade, a sociedade não apoiava aquilo, e havia uma exaustão do regime militar, que acabou impulsionando aquelas mobilizações. Agora, o Brasil tem uma característica, professor Jorge, que é a característica das chamadas transições controladas. do Brasil, né? Elas nunca são com a radicalidade que poderiam ser. Desde a proclamação da independência, em que o primeiro chefe de Estado do Brasil era o príncipe herdeiro da coroa de Portugal, né? Ou seja, a transição foi feita através da Casa de Bragança. Na proclamação da república, o Marechal Deodoro era o Marechal do Império, né? A Getúlio Vargas havia sido ministro do presidente Washington Luiz, que foi por ele deposto. E assim é da transição brasileira, né? Da tradição brasileira, esse tipo de transição, em que as mudanças nunca são muito intensas. E isso se deu, né? No fim do regime militar, quer dizer, embora houvesse aquelas grandes manifestações de rua, a eleição acabou sendo indireta para o presidente da república. A grande manifestação era no sentido da chamada direta já, para que a sucessão do presidente João Figueiredo, que foi o último general ditador, fosse feita por uma eleição direta. O Congresso não aprovou, acabou sendo feita uma eleição indireta. E nisto está a raiz de muito do porquê a velha ordem jurídica e política da ditadura, né? Se nós pegarmos o primeiro presidente efetivo da chamada Nova República, o presidente José Sarney, ele foi o último presidente da Arena, da Aliança Renovadora Nacional, que foi o partido que deu sustentação à ditadura militar. É curioso, né? É um paradoxo brasileiro. Então, essa é uma marca da história brasileira. As transições são sempre, por isso que, diferentemente dos outros países, por exemplo, aqueles que deram causas graves, violações de direitos humanos, não foram punidos, né? Porque houve, de certa maneira, uma transição controlada para se proteger aqueles que tinham dado causas graves de violações. Hoje, no Brasil, há um quadro de insatisfação com o presidente da República, né? E não é para menos. Neste dia em que nós estamos conversando, de agosto, né? Já são 110 mil mortes por Covid-19, num índice muito superior ao que ocorre na maior parte dos países do mundo, inclusive na nossa vizinha Argentina, né? O Brasil tem hoje, no dia que estamos conversando, um índice de cerca de mais de 50 mortos por 100 mil habitantes. A Argentina está na casa dos 10 mortos por 100 mil habitantes, ou seja, cinco vezes menos do que o Brasil. Então, há muita insatisfação com a forma que, como o presidente da República, conduz o enfrentamento da crise da Covid-19, mas eu não vejo, até porque as forças políticas brasileiras, mesmo de oposição, se omitem nesse momento, não vejo mobilização, como houve em 1984, mas direta já, hoje no Brasil. Uma outra questão, professor, que eu acho que está bem relacionada à eleição do atual mandatário da presidência da República, né? Com o percentual total de votos bem aquém do que se imaginaria, a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, também num cenário em que houve muita abstenção, né? A aprovação do Brexit, né? Por meio de um plebiscito, né? Enfim, no Reino Unido. E eu tenho visto algumas pessoas questionarem, a partir desses exemplos, né? Em que o jogo democrático, de uma certa maneira, ele é disputado, ele é jogado, mas acaba resultando no resultado que não representa uma maioria efetiva, apesar das regras do jogo aparentemente terem sido cumpridas de forma satisfatória. Então, eu vejo algumas pessoas questionando até o nosso modelo clássico de democracia, né? Que é baseada naquela ideia de one man, one vote, né? Como você vê um pouco esse momento atual das democracias no mundo todo, né? Nós podemos dizer que essa forma tradicional de democracia vive uma crise ou está sob ameaça, ou sob questionamento? Como você vê isso dentro da sua perspectiva, da perspectiva das relações internacionais? O grande estadista britânico Winston Churchill tinha uma frase que me parece muito adequada para esse tipo de reflexão. O Churchill dizia, a democracia é o pior dos sistemas políticos, com exceção de todos os outros. Ou seja, a democracia e o sistema de votos é cheio de problema, é cheio de defeito, mas é a melhor fórmula que nós temos para escolher governantes, escolher representantes, tomar decisões, portanto, o que nós temos é que desenvolver um trabalho permanente de aperfeiçoamento da democracia, né? Eu, numa cátedra que eu gerencio na Universidade de São Paulo, chamada Cátedra do Zé Romo Fácil, eu recebo lá como convidados grandes personalidades do mundo federal americano. Já tiveram conosco o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe Gonzales, o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, e um debate que eu tenho feito com essas personalidades é justamente esse, é o seguinte, quer dizer, a crise atual que existe é uma crise da democracia ou é uma crise na democracia? Ou seja, as pessoas estariam contra a democracia, e aí seria uma crise da democracia, ou as pessoas que estão insatisfeitas com a forma como a democracia funciona? E, em geral, ou todos respondem, né? Não é nem geral, a unanimidade, eu estou de pleno acordo, entendem que não há um sentimento da sociedade, no Brasil e no mundo, de negação da democracia. O que há é muita insatisfação com os governantes, com a forma como o governo se dá ou vem se dando em muitos dos países, e, nesse sentido, há posicionamentos que podem soar como antidemocráticos, mas que, na verdade, são alimentados por essa insatisfação com os governantes. Eu pego o caso brasileiro. Nós temos um presidente da República que foi eleito com um número muito expressivo de votos, mais de 50 milhões de votos. Mesmo se disser que tem abstenção e tudo, é um número muito expressivo. Esse presidente é um presidente de extrema direita. Ele se declara assim, não estou ofendendo ninguém, estou dizendo o que ele mesmo diz. Defende a ditadura, defende tortura. Eu não acredito, e as pesquisas mostram que foi isso que aconteceu, que as pessoas tenham votado no presidente da República porque são de extrema direita. Não me parece isso. As pessoas votaram no presidente da República porque viram nele uma alternativa às elites políticas tradicionais, principalmente do PT e do PSDB, que vinham governando o Brasil por 20 anos, praticamente, num contexto de muita corrupção, de crise econômica, de precariedade nos serviços públicos. Então, o que mobilizou o voto alternativo no Brasil, assim como o voto em Trump nos Estados Unidos, assim como o Brexit, foi um grau de insatisfação muito grande das pessoas com a forma como os governos vinham se conduzindo nesses países. Mas não me parece que isso signifique que as pessoas e a sociedade queiram negar a democracia. O que é preciso é que as lideranças políticas tradicionais, as forças políticas tradicionais, as instituições, inclusive a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, reflitam sobre o porquê que há essa insatisfação na relação da sociedade com essas instituições, tanto partidos, instituições de classe, para que nós façamos uma reformulação. Nós aqui, aqueles que exercem papel de direção na sociedade, de tal maneira que haja uma reconexão dessas instituições e dessas forças políticas e sociais com o conjunto da sociedade. Essa é a minha visão. Então, não acho que há, não compartilho a ideia de que há um crescimento da direita, de que a ditadura pode voltar, não vejo isso. Conversando com as pessoas, mesmo aqueles que votaram no atual presidente, não vejo ninguém me dizendo que sou a favor de tortura, que sou a favor que não haja liberdade de expressão. Agora, as pessoas esperam mais das lideranças políticas e das forças políticas tradicionais para que voltem a ter confiança nessas forças políticas. Professor, nós tivemos muitas críticas a algumas agendas do governo brasileiro, em especial a agenda ambiental, algumas agendas políticas, enfim, inclusive relacionadas com acordos internacionais. Você entende que a partir desses movimentos feitos pelo atual governo, enfim, nos últimos anos, o Brasil tem perdido prestígio em termos de cooperação internacional? Sem dúvida. E é lamentável, porque o Brasil é um país que, até então, era muito bem visto no âmbito internacional, por diferentes razões. Eu te dou um exemplo, professor Jorge. O Brasil era, até recentemente, um dos 11 países, dos quase 200 países membros da Organização das Nações Unidas, 11 só, hein? Que tinham relação diplomática com todos os outros. Esse é um ativo. A capacidade de ter diálogo e de ter relacionamento com todos os países do mundo, fortalecendo a busca de soluções globais, de soluções multilaterais para os grandes problemas, isso é algo que sempre foi muito positivo. O Brasil sempre se beneficiou muito disso. E é uma pena que, num momento em que há a busca, justamente, da retomada do multilateralismo, deste relacionamento internacional, que o Brasil, por negar importância a essa agenda internacional, se isole. O prejuízo é nosso, não é do mundo, porque o mundo vai continuar se integrando cada vez mais. A pandemia da Covid-19 está mostrando que, através da Organização Mundial da Saúde, através de organizações internacionais, é possível se aprimorar políticas públicas de alcance global. Recentemente, a União Europeia aprovou um pacote financeiro de 750 bilhões de euros. É uma fortuna para ajudar a economia dos países membros, os mais ricos colaborarem com os mais pobres, na adoção de medidas para combater o desemprego, combater a crise ambiental. Ou seja, a cooperação internacional no mundo integrado, ela é inevitável, não é algo que vá ocorrer porque as pessoas têm vontade ou não. Não tem jeito, o mundo é tão integrado que nenhum país vai conseguir viabilizar soluções isoladas. Portanto, no momento em que o Brasil se isola, e essa tem sido a marca do atual governo brasileiro, o prejuízo é do Brasil e é da sociedade brasileira, que deixa de se beneficiar e de beneficiar a comunidade internacional com um intercúrbio maior. É uma pena disso. E é importante que se reverta rapidamente esse quadro para que o Brasil volte a ter realmente uma posição de destaque, como sempre teve no concerto das nações, no ambiente global. Professor, acho que um outro movimento, um movimento também muito delicado feito pelo governo brasileiro, pelo atual governo brasileiro, foi um movimento de aproximação com o Estado de Israel, mas em particular com uma questão relacionada à própria localização da embaixada brasileira, o que gerou muito ruído na comunidade internacional. Nesse atual cenário político, como ficam as relações do Brasil com o Oriente Médio? Veja, o Brasil sempre teve uma relação muito boa com o Israel. Eu lembro que a própria criação do Estado de Israel foi aprovada numa sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas que foi presidida pelo Brasil. Exatamente num contexto em que aquilo era muito delicado, era um tema muito delicado. Oswaldo Aranha, que era representante do Brasil na ONU, foi quem presidiu aquela sessão histórica em 1948. E o Brasil, se nós pegarmos nos governos da redemocratização para cá, conseguiu ter uma relação com o Oriente Médio positiva, respeitando o Estado de Israel, reconhecendo o Estado de Israel, mas, ao mesmo tempo, entendendo as motivações dos países árabes, dialogando com eles, o Brasil se tornou, inclusive, um grande parceiro econômico no Oriente Médio dos países árabes. Então, o Brasil conseguiu realmente construir um relacionamento muito saudável, com uma região muito difícil, muito complexa. É uma pena que o atual governo tenha criado problemas onde não havia. A embaixada do Brasil sempre foi em Tel Aviv, como é o caso da imensa maioria dos países do mundo, e isso nunca impediu que o Brasil tivesse excelentes relações com o Estado de Israel e com diferentes governos israelenses. Então, eu entendo que o cenário ideal que deve se resgatar, e que, lamentavelmente, o atual governo brasileiro não faz, é esse, de se manter as excelentes relações que sempre houve com Israel e com os demais países do Oriente Médio, onde o Brasil pode até cumprir um papel de ser um canal até de diálogo. Isso não é força de expressão. Eu lembro, por exemplo, que há a presença brasileira, e ela vem já ocorrendo há muitos anos, numa das missões de paz da ONU que existe no Oriente Médio, em que o Brasil é o responsável pela direção das forças da ONU de mar que atuam na fronteira marítima entre Israel e o Líbano. É uma região muito difícil, uma região de muita tensão política. Há forças das Nações Unidas de terra e de mar, e as forças de mar são dirigidas pelo Brasil. O que é muito positivo. Isso mostra que o Brasil pode ter a confiança dos diferentes atores naquele cenário tão complexo. Inclusive porque o Brasil tem raízes históricas muito antigas, muito intensas, são os dois grupos. Tanto temos uma comunidade libanesa enorme no Brasil, como também muitos judeus, muitos israelenses aqui. Uma ligação também histórica relevante, enfim, muito importante. Mas, professor, eu queria lhe perguntar também quais são os principais resultados de dinâmicas que envolvem relações internacionais nos estados e municípios brasileiros. Veja, hoje esse é um tema muito atual, esse que você traz, que é o tema da chamada diplomacia subnacional. Ou seja, historicamente, as atividades de relações internacionais e as atividades diplomáticas sempre foram conduzidas pelos governos centrais. No caso do Brasil, pelo governo federal, através do braço para assuntos diplomáticos e de relações internacionais, que é o Itamaraty, é o Ministério das Relações Estrelas. Mas, já de algumas décadas para cá, por força justamente da crescente integração global, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, dos meios de transporte, essa ideia de que as relações internacionais poderiam ser centralizadas ou canalizadas para um único ponto em cada país, ela deixou de ter sentido. Hoje, todo mundo conversa com todo mundo no mundo inteiro. E isso fez com que estados e municípios passassem a ter atividade de relações internacionais. Obviamente, não para assuntos de segurança internacional, não para assuntos de grande diplomacia, mas assuntos comerciais. Como é que municípios de fronteira vão deixar de se comunicar num quadro, por exemplo, como o da pandemia, da Covid-19? A família da minha esposa é de Santana do Livramento, no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. A cidade de Santana do Livramento é separada do Uruguai e da cidade de Rivera por uma rua. É uma rua e uma praça em que, de um lado, é o Uruguai e de um lado, é o Brasil. É evidente que as autoridades dos dois países e dos dois municípios têm que ter um grau de articulação muito intenso, por exemplo, nesse momento da pandemia da Covid-19. e isso é o que vem ocorrendo. Então, hoje, os principais estados do Brasil têm secretarias de relações internacionais para incentivar a cooperação econômica, a cooperação humanitária, o turismo. Os grandes municípios têm iniciativas dessa natureza e essa é uma tendência que vai proliferar cada vez mais. Ou seja, o que o Ministério de Relações Exteriores vai ter que se converter é num agente de coordenação dessa atividade toda, mas ele não terá mais o monopólio, a exclusividade do diálogo internacional. Como é que vai se fazer isso, professor Jorge, se cada um de nós pode pegar aqui o nosso celular, o nosso telefone e fazer uma ligação internacional? Ou seja, as relações internacionais se converteram em algo do cotidiano nos seres humanos, nas empresas, dos governos. e isso veio para ficar e se intensificar cada vez mais. Professor, uma última pergunta. Você teve uma experiência como diretor, como dirigente de uma importante escola brasileira e hoje, algum tempo depois da sua gestão, a gente vê um certo descontrole, desgoverno no que diz respeito à educação brasileira, no Ministério da Educação, enfim, em particular, mas vimos também um discurso de um certo direcionamento do ensino de um modo geral. É o discurso do Escola Sem Partido e outros que vêm aflorando nesse período recente da história brasileira. Na sua percepção, nesse novo cenário, existe... Podemos temer ameaças à autonomia universitária, por exemplo? Há muita ameaça, principalmente pelo corte da autonomia financeira. E é grave isso. Por que é grave, professor Jorge? Você é um acadêmico, sabe muito bem disso. Se a universidade não tem liberdade ou não tem autonomia, ela não tem liberdade. E, sem liberdade, não se produz conhecimento. a produção do conhecimento é algo que pressupõe a liberdade do debate e do discurso. Só se produz conhecimento pelo contraditório, pelas análises que se checam reciprocamente. vejam que, na comunidade acadêmica, a cultura das bancas acadêmicas, das provas, todo o tempo há checagem, rechecagem, os testes, exatamente porque, a todo momento, as verdades são questionadas. E, se elas não são questionadas, não são suficientemente testadas. Então, a ideia de se limitar à autonomia das universidades e à liberdade na educação é uma ideia muito ruim, muito nociva, e que, se vingar, trará prejuízos. Não para mim, para você, que, a essa altura da vida, já adquirimos uma capacidade de reflexão que nos permite discernir entre alternativas, aquelas que são mais consistentes, aquelas que não são. Mas, se as novas gerações crescerem fora de um ambiente de liberdade que só pode ser assegurado com a autonomia da educação, isto me faz temer pelo futuro do país. Então, é muito importante que haja, realmente, a defesa da liberdade e da autonomia na atividade da educação, não como algo que vai beneficiar o partido A, B ou C, ou a liderança Y, X, mas como algo que gera melhores e mais sólidas mentalidades, que é o que o Brasil precisa para se desenvolver. Professor Pedro, eu queria aqui agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua generosidade para conosco, agradecê-lo aí em nome de todos os advogados de São Paulo, todos os advogados do Brasil, dizer que foi uma alegria imensa recebê-lo, ainda que virtualmente, para esse bate-papo. Quem sabe, passada essa crise toda, nós não possamos fazer um outro encontro dentro da escola, enfim, em outro lugar, até mais a Brasil, mas dizer que foi uma alegria imensa recebê-lo virtualmente para esse bate-papo, agradecer também a todos que dedicarem um pouco do seu tempo a acompanhar esse bate-papo tão enriquecedor, tão esclarecedor, e gostaria, para finalizar, de deixá-lo com a palavra, para, caso queira, deixar uma mensagem final aqui para os nossos espectadores. Então, acho eu que fico honrado com o convite da Escola Superior da Advocacia e, obviamente, me sinto obrigado pela gratidão que eu tenho pela minha classe, pela minha profissão. Como eu disse, o ano que vem completo 40 anos de inscrição na OAB de São Paulo, e é realmente uma trajetória que eu me orgulho muito. Nunca deixei de ser advogado. Eu tive participação na vida pública brasileira, fui parlamentar, depois fui conselheiro da Ordem, exerci várias funções, mas nunca deixei de advogar. E nunca deixei também de estudar, não precisa ter vida acadêmica, mas de ter a inquietação do estudo. Por isso, eu valorizo muito o trabalho da ESA. E acho que, realmente, para mim, foi muito bom e acho que para todo mundo pode ser, compartilhar essas dimensões. Ter, de um lado, o exercício da advocacia, de outro, a preocupação permanente com a busca do conhecimento, e, de outro, a dedicação à vida pública, que pode se dar através da participação de uma entidade associativa, não precisa ter mandato parlamentar, não precisa ter nada, basta ter o engajamento em atividades da sua comunidade. Essas três dimensões se alimentam reciclacamente. é melhor advogado aquele que estuda mais e que tem mais contato com a sua comunidade. É melhor acadêmico aquele que tem o contato com a vida prática da advocacia, no mundo do direito, ou como juiz, ou como promotor, ou como delegado de polícia, enfim, qualquer das carreiras. É melhor acadêmico e também tem melhor atividade na comunidade. e atua melhor na comunidade aquele que tem uma base profissional importante, como é a advocacia, e que também tem a preocupação do conhecimento. Então, nós somos seres pluridimensionais e não precisamos deixar de ter esse sentido de totalidade. E, nesse sentido, é que o papel da ESA é muito importante, porque a ESA aproxima a advocacia do mundo acadêmico com benefício para os dois. a advocacia se beneficia da presença de juristas, da presença de professores que podem transmitir conhecimento, informação sobre o que existe de mais atualizado no mundo do direito. E nós, acadêmicos, e aqui eu falo mais como acadêmico, nos beneficiamos muito do contato com a advocacia, porque a advocacia nos traz o senso de realidade, que é fundamental na produção do conhecimento sob pena de nós produzirmos um conhecimento que é desconectado do mundo real. Então, acho que, e por isso valorizo muito essa oportunidade que você me dá, acho que esse diálogo entre academia e advocacia, o direito na academia e o direito na prática da advocacia é muito útil e muito enriquecedor. E, para mim, foi. Aproveitei bastante esse nosso bate-papo e fico à disposição para dar continuidade a essas nossas atividades como o professor Jorge. E cumprimento a você, toda a direção e a equipe da ESA e toda a direção da UAB de São Paulo desejando um excelente trabalho. Saiba, professor, que se foi enriquecedor para você, foi muito mais para todos nós. Pode ficar certo disso. E, com isso, eu me despeço de todos que acompanharam mais esse bate-papo tão enriquecedor. E, com isso,